O primeiro a descer do ônibus foi o Roger Machado, o presidente Daniel Nepomuceno, André Figueiredo, meu superintendente de futebol, o supervisor agora passa o Carlos Alberto, o Jardim dos Neves, o Diogo Giacomini, o auxiliar técnico, os médicos do Atlético deixando aqui também o ônibus, os primeiros a desceram o Fred, Fred o especialista junto com o Gabriel, Rafael Borremer, Wilson, o goleiro reserva está de volta, olha o Adilson, a Adilson pode voltar hoje. E aí O que é isso? 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 O que é isso?